Fala rapaziada Não, nesse ritmo nosso não Porque bebe muito, é muito, muito Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa Tem Fala rapaziada Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com os teles? Terça-feira, dia 19 de novembro Último dia da data FIFA, graças a Deus Dá vontade de joelho pra parecida do norte, irmão Agradecer o final da data FIFA Ninguém se importa mais com seleção brasileira É um saco ver essa seleção brasileira jogar Eu já disse, não é porque eu não gosto, não é porque eu não amo a seleção brasileira Amo o meu país Mas essa seleção da CBF não dá pra aturar Hoje tem Brasil e Uruguai Vou estar palpitando aqui pra vocês no final do vídeo Primeiro eu trago a classificação do brasileirão Que volta na quarta-feira, dia 20 de novembro Dia da consciência negra Mais um feriadão aí pra gente Feriadão não, né? Feriado no meio da semana é igual dançar com a irmã Não tem graça nenhuma, né? Se eu ouvi de um repórter aqui de Londrina Mas enfim, é feriado Tem brasileirão Tem grandes jogos Coringão jogando às 11 da manhã Já abrindo a rodada Tem futebol o dia inteiro na quarta-feira Pra gente que ama o futebol Graças a Deus, irmão E tem jogo na quinta E tem jogo na sexta E vem o final de semana É futebol doidado Que não acaba mais Vou trazer a classificação Atualizadíssima do brasileirão pra vocês E os palpites da rodada Além do palpite de Brasil e Uruguai Pelas eliminatórias da Copa do Mundo De 2026 Mas antes Trabalhador de carteira assinada Tá apertado Não vê uma luz no fim do túnel A situação tá difícil E aquela grana do FGTS parada no banco Fale agora mesmo com a mais ágil Que tá aqui embaixo, irmão A mais ágil irá resgatar o seu fundo de garantia Com rapidez e segurança Não perca tempo Não importa se você está negativado A mais ágil vai lá e resgata Pra você bem rapidinho Sua FGTS Zap aqui embaixo E no link do comentário fixado Fala que veio do canal do Gão Corintiano Que a mais ágil irá te atender bem rapidinho Mais ágil o Gão Corintiano Parceria de sucesso E claro, se inscreva no meu canal Deixa o seu like Ativa o sininho Bora pra classificação E depois pros palpites do Gão Bom, classificação na telinha Botafogo segue líder 68 pontos Segundo de perto pelo Palmeiras 64 Fortaleza o terceiro 63 O Flamengo é o quarto com 59 Pra mim já não briga mais Quinta é o Internacional Baita campanha 59 Sexto é o São Paulo com 57 Sétimo é o Cruzeiro 47 Oitavo é o Bahia 46 O nono é o Vasco 43 O décimo é o Galo com 42 O décimo primeiro é o Coringão 41 pontos Não vou abarrar, não quero mais, irmão Décimo segundo é o Grêmio com 39 Décimo terceiro é o Vitória com 38 Décimo quarto é o Furacão com 37 Décimo quinto é o Fluminense 37 Décimo sexto é o Criciúma 37 E aí os quatro Décimo sétimo é o Juventude 37 Décimo oitavo, o Bragantino 36 E já rebaixados aí Praticamente rebaixado O Cuiabá Décimo nono com 29 E o já rebaixado O Atlético Unense é o Lanterna Com 26 pontos Bora pras partidas Abrindo a rodada na quarta-feira Pela manhã às 11 da manhã Com a Nelquimica Arena lotada O Corinthians recebe O Cruzeiro de Fernando Diniz O Dinizismo Na Nelquimica Arena Caste no gol Será que o Cruzeiro vai com essa equipe completa? Logo logo tem final de Sul-Americana Enfim Pode vir completo Pode vir com reserva Com casco Com quem vocês quiserem Vocês vão tomar Corinthians 2 Cruzeiro 1 Às 16h30 Em Bragança Paulista O Bragantino recebe o São Paulo O São Paulo aí brigando Por vaga direta Na Libertadores O Bragantino Brigando pra não cair O São Paulo precisa dessa vitória E o Bragantino também Precisa mais do que o São Paulo Nessa vitória Vai dar empate em Bragança Paulista Um a um Bragantino e São Paulo Às 16h30 O Furacão recebe O Atlético Goianiense O Furacão Precisando demais da vitória Pra espantar de vez aí A chance de rebaixamento Vendo uma vitória contra o Galo Dentro de casa É o time do pacto Agora é o Furacão Mudou né Palmeiras É o Furacão Enfim Recebe o Lanterna da competição Já não quer mais nada Com o Brasileirão 2 a 0 O Furacão Em cima do Atlético Goianiense E o Criciúma Recebe o Vitória 16h30 Em Criciúma Precisando da vitória E o Vitória também Que vem de derrota Pro Corinthians Precisando aí somar Alguns pontinhos Fora de casa Contra o Criciúma Ó Jogo igual hein Jogo muito igual Mais um empate aqui Um a um Criciúma e Vitória As 18h Na Bahia De todos os santos Que vocês convoquem Todos os santos Que tragam todo o axé De todos os orixás Porque tem Bahia E Palmeiras Irmão Lá na Bahia Em Salvador É o jogo da rodada Assim como Atlético Mineiro E Botafogo O Bahia Irmão Aquele jogo do Bahia Contra o São Paulo Pelo amor de Deus Que má impressão Que deixou do Bahia Do Bahia E o Palmeiras Que está fazendo aí Os seus pontinhos Precisa ganhar do Bahia Porque a 36ª rodada Está se aproximando E eu vou confiar aqui No poder psicológico Do Palmeiras E numa melhor equipe Que o Palmeiras O Palmeiras é melhor Que o Bahia O Palmeiras vence 2x1 O Bahia Grêmio e Juventude Se enfrentam amanhã Às 19h Em Porto Alegre O Grêmio precisando Da vitória É um clássico Aí do Rio Grande do Sul Um clássico Entre aspas Assim né Porque clássico É Grenal Mas é um jogo ali De muita rivalidade O Grêmio que joga Dentro de casa Precisa da vitória O Grêmio não vem jogando bem Mas eu acho que o Grêmio Bate o Juventude 1x0 Cuiabá e Flamengo Às 19h O desespero Do Cuiabá Contra um Flamengo Que já Já não está mais nem aí Para o brasileirão O Flamengo já é campeão Da Copa do Brasil Já está tranquilo Não sei se vai contra Sua equipe toda titular Também não tem por que poupar né O Flamengo Quanto mais pontuar Aí melhor E o Cuiabá Precisando da vitória Mas não bate o Flamengo Da Flamengo 3 Cuiabá 1 E o jogo da rodada É Atlético Mineiro E Botafogo Às 21h30 Na Arena do Galo Em BH irmão Galo do céu Galo do céu Galo pipoqueiro Irmão do céu Galo que não Tem uma final de Libertadores Contra o próprio Botafogo E o Galo Não vem pontuando Não vem jogando bem Se complicou demais O brasileirão E pode ter sido um ano complicado Já perdeu a final de Copa do Brasil Para o Flamengo Imagina se perde a Libertadores Para o Botafogo E fica ali Perto da zona do rebaixamento Está com 42 pontos Está bem lá em cima Mas tem que pontuar Como é que vai jogar Esse Galo Contra o seu futuro adversário Da Libertadores O Botafogo Será que vão esconder o jogo Não tem como esconder o jogo Irmão Não tem como esconder o jogo E o Botafogo Precisa demais Da vitória E o Botafogo Tem um ônus Nessa rodada Porque já joga Um ônus ou um bônus Porque já joga Sabendo do resultado Do Palmeiras E uma vitória Do Palmeiras Ficaria em um ponto Essa diferença Até o Atlético Entrar contra o Botafogo Dentro de campo Jogo para um a um Atlético Mineiro E Botafogo Vasco da Gama Internacional Na quinta-feira Às 20 horas Rapaziada Em São Januário O Vasco Precisando da vitória Recebe o Inter Que ao meu ver É a melhor equipe Do segundo turno Do Brasileirão O Inter Vem jogando muita bola Vem pontuando bastante Está vivasso Na briga por Libertadores E vou mais uma vitória Do Inter aqui Inter 2 Vasco 1 E na sexta-feira O Fluminense Recebe O Fortaleza Às 21h30 No Maracanã Precisando Da vitória Desesperado O Fluminense Não tão desesperado assim Mas segue ali Naquela zona incômoda E o Fortaleza Brigando por título Ainda tem chance Está a um ponto Do Palmeiras 5 do Botafogo E tem muita chance Ainda de título Dependendo dos resultados Dessa rodada Mas não bate o Fluminense O Fluminense bate o Fortaleza Por 2x0 É isso aí Rapaziada São os palpites Do Hugão Corintiano Deixe os seus palpites No comentário E graças a Deus Vamos ter muito react Essa semana E no final de semana Que a coisa que a gente Mais ama fazer São os nossos react Bora secar a porcada Bora torcer pro Botafogo Bora torcer pro Coringão Nessa rodada Um beijo no seu coração Fiquem com Deus Fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Obrigado.